Salve nação, saudações do Bruno Negros, nesse vídeo vou tratar com você acerca da vitória do Vingão ontem, importantíssima, e eu vou te explicar porquê, vou falar também sobre essa história de Gabigol vs Antony e Manchester United, procede? É verdade? Vamos falar também do Brasil, que encostou ali na Argentina, vou falar também do pedido da torcida do Flamengo em relação ao Rodrigo Caio. Você vai ficar chocado com essa notícia, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, rapidinho, aquela ajuda básica, se inscreve no canal, deixa o like que você ainda não deixou, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora Flamengar, bora falar de Mengão, vou começar, claro, falando da vitória do Flamengo ontem, né, cara, porque o Flamengo ontem venceu, né, cara, o Fortaleza lá no Ceará. Vitória é importantíssima e detalhe principal, cara. O Flamengo fez dois gols e esses dois gols não foram de pênalti. Esses dois gols também não foram de bola parada, de falta, de escanteio. Foram dois gols de bola rolando e dois gols de jogada ensaiada, todos dois com dois, corta a luz, o primeiro corta a luz do Luiz Araújo e o segundo corta a luz do Everton Ribeiro pro gol do Luiz Araújo, cara. Então o Flamengo venceu, o Tite deu aquela filosofia lá na entrevista coletiva, o Bruno Espírito depois vem, largou o aço na arbitragem, até porque são vários lances polêmicos contra o Flamengo, são coisas que acontecem no Flamengo, dá expulso ao jogador do Flamengo, o primo jogador do Flamengo, isso acontece em outros clubes, ninguém dá nada, ninguém fala nada, o hábito erra contra o Flamengo, no próximo jogo ele já tá apitando, contra outros clubes o hábito erra, toma geladeira, fica um mês sem apitar, então parece que errar contra o Flamengo pode, errar contra o Flamengo é normal, não é choradeira, não é mimimi, só que o seguinte, que a gente tá chegando num momento do campeonato que tá afunilando tudo, então qualquer erro de arbitragem, o cara é um jogo, você não vai pra Libertadores, o cara é um jogo, você não vai, pode ser campeão brasileiro, e falar em campeão brasileiro, rapaz, será? A verdade é que hoje tem Botafogo, né cara, e Vasco da Gama, se eu não me engano, se o Vasco ganhar, rapaz, o Palmeiras encostou no Botafogo, os dois tem 59 pontos, o Flamengo tem 53 pontos, o próximo jogo é Flamengo e Palmeiras, depois de amanhã, quarta-feira no Maracanã, ou seja, se o Flamengo vence, o Flamengo vai a 56, digamos que o Botafogo perca, ele continua a 59 junto com o Palmeiras, porém, o Flamengo tem um jogo a menos, junto com o Botafogo, meu amigo, daí, o Flamengo vencendo esse jogo a menos, ele empata 59, é 59 com o Palmeiras, então é pau a pau, cabeça a cabeça, o Flamengo voltou aí, ao título, será? Você acredita? Enquanto houver 1% de chance, tem 99% de esperança, né? Bora mudar de assunto, mas comente aí se você acredita ou não, bora mudar de assunto, vou falar aqui que o Brasil, com o título lá do Fluminense, rapaz, o Brasil encostou na Argentina agora, a Argentina tem 25 títulos da Comebol Libertadores, o Brasil agora encostou com 23, vale lembrar que, nas últimas 5 edições, o Brasil ganhou 5, né, cara, em 2018 com o Palmeiras, 2019 o Flamengo, aí 28, 21, enfim, tem 2019 o Flamengo, na verdade, 2020 o Palmeiras, 21 o Palmeiras de novo, 22 o Flamengo, e esse ano houve o Fluminense, o Flamengo, o Brasil tá encostando, o Brasil tá, mas se eu não me engano, há 12 atrás da Argentina, agora só tá há 2, né, cara, eu sinceramente queria que fosse mais um da Argentina, que abri esse 3 aí, mas de qualquer forma, é complicado, né, meus amigos, vou falar do pedido da torcida do Flamengo, antes de eu entrar nesse mistério do Gabigão aí, porque, meu amigo, acontece o seguinte, a torcida do Flamengo tá marcando o Marcos Braz em todos os contrapostos e redes sociais do vice de futebol do Flamengo, pedindo a renovação do Rodrigo Caio. A torcida não quer que o Rodrigo Caio saia, a torcida quer a renovação com o Rodrigo Caio por metas alcançadas, ou seja, se ele joga, ele ganha, se ele não joga, ele não ganha. Você, que tá me assistindo agora, você mesmo, que já não deixou o like, ainda deixa aí, renovaria com o Rodrigo Caio com metas, com pro, aliás, por produtividade. Eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante. Então, comente aí, quero saber se você é esse torcedor que quer a renovação do Rodrigo Caio por produtividade. Vou falar aqui agora que a seca desse jogador, né, Lo Celso, meio lá do Tottenham, que está avaliado ali na casa dos 20 milhões de euros, que dá aí 20, praticamente, 20 milhões de libras, na verdade, o que dá em torno de 120 milhões de reais. O Tottenham não vai renovar com ele e, assim, aceita até emprestar o jogador. Então, um nome que surge no Flamengo aí, um meio argentino, bom de bola, bom de bola, bom de bola. Você acha que o Lo Celso aí cairia bem no Mengão? Comente aí que eu quero saber a sua opinião, cara. É, meu amigo, outro jogador que quer sair aí do time que tá, é o Huck, né? Que depois do empate com a América Mineira, o Huck saiu xingando tudo quanto é... Ai, 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 tudo quanto é nome e falou, ainda bem que falta um mês só. Daqui um mês não estarei mais por aqui. Rapaz, o Huck não vai estar no Atlético, não vai estar no Brasil. Enfim, os torcedores já marcaram o barco, os Brás, pediram bem o Huck pro Flamengo. Eu não quero o Huck, não. Eu queria ele lá atrás. Quando ele veio pro Brasil, eu queria. Aí ele disse não pro Atlético primeiro, pro Flamengo, foi falar pro Galo por causa de dinheiro, que o Flamengo entrou sim em contato com o jogador. Ele preferiu jogar no Galo, não que seja, que vá, que fique, que aposente, ou que depois vá pra outro clube e diz mesmo pro Flamengo. Vai pro Palmeiras, vai ser, quer dizer, é a sua vida, mas no Flamengo eu não te quero mais não, Huck. Ou você que tá me assistindo que é o Huck no Flamengo. Você também quer saber a sua opinião, porque vai que a sua opinião é diferente e a maioria vence, então tá tudo certo, aqui o canal é democrático. Bora mandar de assunto, já vai deixando o teu like, porque agora eu vou falar dessa história de Gabigol e André. Gente, a gente sabe que o André tá passando por um problema lá, que teve uma namorada dele, não pode falar de vida particular de jogador, mas se ele teve um problema com a namorada dele, tá respondendo a justiça, e se ele ficasse aqui no Brasil, seria melhor. Ponto, acabou. Só que, gente, ninguém, ninguém nunca quis o Gabigol. Nem quando o Gabigol tava no auge, chegou uma proposta pro Flamengo contratar o Gabigol. Aí daí agora saiu lá no portal Demirro, que o Manchester United do nada quer o Gabigol. Gente, mas não é do nada. Foi só o presidente do Flamengo, Rodolfo Lantini, paralisar as renovações. Ou seja, ele falou, gente, vamos dar um tempo com as negociações? Vamos focar no brasileiro, o time não tá vencendo, perdeu o tempo em seguida, vamos dar um tempo. Aí começaram a aparecer as caídas no Alnace, e agora o Manchester United e o Gabigol, gente, por todo respeito, não acredita aí no Papai Noel, não. Ninguém quer o Gabigol, se quisesse o Gabigol, já tinha que ter o Gabigol no auge. Aí vai querer um jogador agora que hoje é reserva do Flamengo. Reserva do Flamengo. Três meses que não faz um gol. Problemático, fora de campo, o Manchester United, quem ele vai dar o ano que ele emprestar? Porque não é venda, não é troca, tá, gente? É emprestado. Até o tempo que ele foi resolver a questão do processo dele aqui na justiça. Vocês acreditam mesmo nisso? Eu não tô aqui pra lutar de vocês, cara. Isso pra mim é algo plantado, entendeu? Plantado, pequenino. Ah, mas o Manchester United tem o Maronista também, cara. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas essas listas com o nome do Gabigol só aparecem quando tem uma treta. Aí aparece o nome do Gabigol no Milan, o nome do Gabigol do Manchester United, o nome do Gabigol do Sevilha, o nome do Barcelona. Bocadeira, eu não sou bobo, né? O Flamengo começa a perder, começa a aparecer estádio. Ah, estádio. Ah, estádio. Gente, eu já tô bem fascinado contra isso. Se você quiser acreditar, acredita. Mas é fake news, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Mas nem vou render esse assunto, não. Mengão é show, mas Deus é mais. Ótima semana pra você e pra toda a sua família, tá? Que Deus abençoe.